Olá, você está no canal da professora Alda e o vídeo de hoje, o que é imunossuprimido? Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre os novos vídeos. Imunossuprimido foi uma das 10 palavras mais pesquisadas no Google em 2021. Imunossuprimido é a pessoa com imunodeficiência primária grave, ou seja, quem tem uma deficiência no sistema imunológico. O sistema imunológico da pessoa não funciona corretamente e o torna mais propenso a riscos graves de saúde, caso contraia alguma doença. Também quem está em tratamento de quimioterapia para câncer ou transplantados de órgão sólido ou de células-tronco, que fazem uso de drogas imunossupressoras, além de pessoas vivendo com HIV. Todos esses problemas de saúde acarretam danos ao sistema imunológico e a pessoa não consegue gerar anticorpos naturais contra vírus, por exemplo. Os imunossuprimidos têm preferência para receber a dose da vacina da covid-19, por isso, foi uma das palavras mais pesquisadas no ano. Os imunossuprimidos têm preferência para receber a dose da vacina da covid-19, por isso, foi uma das palavras mais pesquisadas no ano. Os imunossuprimidos têm preferência para receber a dose da vacina da covid-19, por isso, foi uma das palavras mais pesquisadas no ano. Os imunossuprimidos têm preferência para receber a dose da vacina da covid-19, por isso, foi uma das palavras mais pesquisadas no ano.